Oi pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. O vídeo de hoje é a dica do mês, onde eu sempre dou uma dica sobre um livro, um filme ou série que eu assisti, um produto que eu gostei e uma dica de saúde. O vídeo de hoje conta com a participação do Bush, porque ele tá com a patinha machucada e se eu deixar ele junto com os outros dois cachorros, ele vai machucar mais. Então ele tá tendo que ficar isolado e vai ficar aqui com a mamãe participando do vídeo. O livro que eu li esse mês e gostei muito foi o livro Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir da Denise Damiani, que é uma empresária brasileira e é o livro, se diz aqui o subtítulo do livro, é o livro do dinheiro para mulheres. Eu gostei muito do livro, um livro simples, um livro objetivo, que fala de uma questão tão importante que é a questão do dinheiro e da relação com o dinheiro que nós mulheres temos, especificamente numa abordagem voltada para mulheres. Por quê? Porque pensar em dinheiro, falar de dinheiro, falar de ganhar mais dinheiro é algo que na nossa cultura, no Brasil, já é uma coisa, um certo tabu, já é uma prática difícil. Muitas pessoas têm ideia de que o dinheiro é uma coisa ruim ou de que ganhar muito dinheiro é uma coisa ruim. E pensar sobre dinheiro não é tido como um assunto de mulheres. As mulheres por muito tempo deixaram e deixam ainda a responsabilidade de cuidar do dinheiro para outros, seja do parceiro, seja por um pai, seja por um amigo. Ainda é muito difícil na nossa cultura ter mulheres que se responsabilizam pela gestão do seu dinheiro. E é justamente disso que ela fala nesse livro. Eu amei que é um livro voltado para mulheres, sem ter o viés que me incomodaria, que é um viés do nós somos mulheres, nós podemos, nós vamos à luta. Não, ela fala da questão e de muitas questões, inclusive emocionais, da relação emocional das mulheres com o dinheiro, de forma super natural, que dá, assim, eu me identifiquei muito com muitos dos exemplos e da maneira com que ela permeia essa questão do dinheiro. Então ela aborda as diferentes questões que envolvem o fato das mulheres normalmente ganharem menos, gastarem mais e terem pouca cultura de investimento, né? E como mudar isso? Então, claro que a questão da mulher ganhar menos em relação ao homem, que está muito relacionada, inclusive, à maternidade, né? Não especificamente a ser mulher, mas sim a partir do momento que a mulher se torna mãe, há um descolamento aí no quanto a mulher pode ganhar, e quanto a mulher acaba ganhando de forma geral. Mas ela trata muito da questão de como que a mulher também se posiciona, por exemplo, enquanto empregada, enquanto empreendedora, empreendedora, por que a mulher tem mais dificuldade de pedir aumento, como pedir aumento, se você é empreendedora, como saber se vender. São questões que, tradicionalmente, são muito difíceis, culturalmente muito difíceis para as mulheres, né? E que ela aborda alguns aspectos de como você consegue contornar e melhorar essas dificuldades. Outro ponto que ela fala, o fato das mulheres gastarem mais, não por uma perspectiva fútil, no sentido de que as mulheres estão sempre comprando roupas e sapatos. Embora isso seja um pouco verdade, isso não é o principal motivo pelo qual as mulheres gastam mais. Na verdade, as mulheres normalmente gastam mais porque são elas as responsáveis por sustentar uma casa, muitas vezes por cuidar de familiares, cuidar de uma mãe, cuidar de um filho, cuidar de um enteado, cuidar de quem que seja. Normalmente, cai sobre as mulheres o cuidado sobre outras pessoas. E aí, claro, isso envolve gastar dinheiro para cuidar dessas outras pessoas. E, por fim, a questão do investimento, né? Que como cultura no Brasil já é uma coisa que, graças a Deus, tem mudado. Temos aí ótimos youtubers, inclusive, que abordam essa questão de investimento no Brasil, mas que é muito difícil ainda a gente ter a cultura do investimento, né? Até pelo histórico de inflação que a gente já teve no país e tudo mais. E também não é um hábito, não era um hábito das mulheres se responsabilizar sobre essa parte. Então, ela fala muito de como você tem que aprender mesmo a se envolver um pouco nessa linguagem, que às vezes é um pouco mais técnica, mas ela desmistifica um pouco essa questão do investimento e dá bons passos para você aprender a investir e dar um destino para o seu dinheiro, né? Que eu acho que é o que às vezes dificulta muito as pessoas a terem a iniciativa de investir, é pensar que aquele dinheiro vai ficar lá. E isso fica muito mais fácil quando esse dinheiro tem um destino, tem um plano. Ela também fornece nesse livro, eu li no e-book, mas no livro físico também tem as mesmas opções. Ela fornece planilhas, ferramentas mesmo para que você faça a gestão do seu orçamento, saiba quanto que você tem que juntar, quanto que você tem que gastar. Eu pessoalmente já tenho uma planilha minha que eu fui montando ao longo dos anos, então eu nem usei o material dela, mas achei muito bom e muito interessante para quem está tentando se organizar pela primeira vez. Então foi um livro que eu gostei muito, realmente falou comigo como mulher e de uma forma sutil, de uma forma forte e sutil, mas sem ser aquela coisa meio militante que não me agrada. Então foi bem legal. Bom, minha dica de produto desse mês é um desodorante natural. Esse aqui eu comprei na Sabuaria Boa, eu vou deixar depois o link na descrição do vídeo. E ele é 100% natural, feito com hidróxido de magnésio, água e alguns óleos essenciais, de Theatree, que é o óleo de malaleuca também, a mesma coisa, o óleo essencial de hortelã, eucalipto e lavanda. Esse ano eu coloquei como meta para mim substituir gradualmente alguns dos meus produtos de cuidado pessoal e também produtos de limpeza da minha casa por produtos mais naturais. Pensando no bem-estar do meu organismo e também do meio ambiente, né? Porque a gente, quando utiliza esses produtos químicos, a gente está, de certa forma, descartando eles na água e isso vai parar nos nossos lençóis freáticos, isso prejudica o meio ambiente. Então eu estou tentando substituir por alternativas mais naturais, mais biodegradáveis. E confesso que eu tinha um pouco de receio e até um certo preconceito com desodorantes naturais, porque, né, desodorante é uma coisa que a gente usa com um objetivo bem específico de não ficar suada, de não ficar com cheiro ruim, e eu não sabia se um desodorante natural ia dar conta. E eu confesso que eu me surpreendi muito positivamente, adorei, adorei. Apesar da gente estar no inverno, é claro que eu quis fazer esse teste no inverno, mas, assim, mesmo treinando, fazendo exercícios suando, ele deu conta do recado. E eu gostei pelo fato de ele ter óleos essenciais, né? Eu estou começando a me interessar um pouco mais por essa coisa de aromaterapia e de óleos essenciais. E eu sei que o óleo essencial de Thea Tree, que é a malaleuca, ele tem propriedades antissépticas. Então ele é antibacteriano, antifúngico. É um óleo essencial bem legal pra gente realmente ter um desodorante natural. Então essa é a minha dica. Eu acho que sempre que a gente puder, né, e tiver boas opções pra fazer a substituição por produtos mais naturais, isso é sempre, eu acredito que isso é sempre mais benéfico pro nosso organismo do que um monte de químicos e sintéticos. A série que eu assisti esse mês, pra variar uma série da Netflix, foi a série Os Olhos que Condemam. Olhos que Condemam. Adorei, além de ser uma... Adorei no sentido de que é uma série muito boa, a história é bem triste, mas é uma série que mexeu comigo, porque é uma série baseada em fatos reais. Então ela é basicamente uma história real que aconteceu com cinco meninos em Nova York que foram presos injustamente por um crime que não cometeram. E é uma história sobre injustiça e preconceito. Eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar sem dar spoilers. Então eu vou colocar aqui, a partir de agora, vamos entrar com os spoilers e quando terminar eu aviso, coloco um aviso pra gente poder voltar a falar sem spoilers pra quem ainda não viu a série. Muito bem. A história então fala de cinco meninos de Nova York, cinco meninos negros, que estavam num parque em Nova York, onde ocorre um estupro, e eles são condenados e presos, né, por causa desse estupro, sendo que nenhum deles cometeu, de fato, o crime. E isso fica evidente logo no começo da série. E aí, assim, eles acabam sendo presos porque a polícia de Nova York, né, o Departamento de Justiça, não sei bem qual que é o departamento, precisa rapidamente encontrar um culpado pra aquela situação e por os meninos serem negros e se encaixarem num perfil, né, e aí vem o preconceito num perfil de criminalidade, porque, de fato, boa parte dos criminosos jovens são negros, fica muito fácil pra polícia contar essa história, ainda que ela não seja verdade. E eles não têm, assim, a Justiça lá de Nova York, não tem o menor pudor em se preocupar com essas crianças, com o futuro que elas vão deixar de ter porque elas estão sendo presas. A única preocupação é resolver colocar um culpado pra aquela situação e aí esses pobres meninos vão presos. E um deles, que é o mais condenado, fica preso por mais tempo, os outros vão pra... e ele já era mais velho, então ele vai pra uma prisão de verdade, os outros vão pra uma prisão juvenil. E aí eu acho, assim, além dessa questão do preconceito, que já é horrível por si só, a questão da injustiça é, eu acho, que é o principal ponto da série, né, a falta de compromisso com a verdade, de compromisso com a vida dessas crianças que poderiam, ou não ser negras, que poderiam nem ser crianças, né, isso acontece de verdade na vida, tanto que aconteceu, que é um caso verídico, mas até aqui no Brasil recentemente teve também um homem que foi preso, acho que foi na região norte, por estupro, sendo que ele também não cometeu esse crime e ele foi preso, ficou anos preso, foi estuprado dentro da cadeia ele próprio, né, porque sabe que a condenação de estupro, ela só perde pra pedofilia, assim, em termos de, na minha visão, de gravidade do crime e em termos de como os outros presos também percebem esse criminoso, né, então essas pessoas sofrem mesmo na cadeia porque elas fazem atrocidades com outras pessoas, né, não que os outros não façam, mas assim, são coisas bastante cruéis. E no caso da pessoa não ser culpada por esse crime, isso é ainda pior, né, saber que ela vai sofrer todo tipo de agressão sendo inocente. Então é assim, é horrível e a gente vê o drama que esses meninos viveram na série. Depois, enfim, por causa de uma procuradora, eu acho que vai atrás da história, eles são soltos, são inocentados, mas ninguém devolve a vida que eles perderam, né. E depois da série, tem também um especial da Oprah, tipo um programa que a Oprah tinha com os verdadeiros, com os meninos que fizeram, os atores que fizeram a série, que são incríveis, e com os verdadeiros meninos, que hoje são homens, né, que de fato passaram por essa história e é muito emocionante, gente, chorei, assim, porque é muito emocionante a entrevista da Oprah com eles. Eu recomendo também que depois de assistir a série assistam a entrevista. E aí eu acho que o momento mais lindo da série é que por que que descobrem, né, que de fato conseguem provar que não foram eles? Porque o verdadeiro criminoso que cometeu o crime, ele conhece um dos meninos na cadeia e ele vê que o cara tá lá há anos, que esse menino que foi condenado, gente, eu não consigo nem falar, é muito, ele é muito especial. A força que ele tinha, ele teve todas as oportunidades de ter a pena dele reduzida, de sair mais cedo se ele admitisse o crime e ele se comprometeu com a verdade dele de que ele era inocente e ele ia ficar na cadeia o tempo que fosse necessário até, mas ele não ia admitir um crime que ele não tinha feito. E ele fica e ele sofre, ele apanha, enfim. É muito, muito forte, assim, o processo dele. E aí, quando ele conhece o verdadeiro criminoso na cadeia, o cara vê o quanto a outra pessoa acreditava na verdade dela, o quanto ela tava comprometida, porque ela de fato era inocente, ele admite o crime e aí uma procuradora que já achava todo o julgamento estranho liberta ele, enfim, ele e os outros meninos e aí eles são inocentados. Eu achei muito lindo, assim, achei uma coisa mesmo divina de como a gente acreditar, acreditar, tendo razão pra acreditar, né, saber que um dia a verdade vai aparecer é essa fé, ter essa força interior de acreditar que a verdade ela é soberana e que um dia ela vai aparecer foi bastante inspirador pra mim. Assim, eu acho que a série é uma lição sobre verdade, sobre fé, sobre acreditar, não na justiça, mas acreditar que a verdade tá acima da justiça e que ela vai aparecer de qualquer forma. E, além da série, eu recomendo que assista o especial da Oprah com os atores e com os verdadeiros meninos que passaram por isso em Nova York, que é muito emocionante. Eu gosto muito da Oprah, ela, assim, é a melhor entrevistadora do mundo, na minha opinião, e ela realmente é muito legal o programa, ela realmente consegue extrair bastante emoção de tudo que aconteceu, como foi esse processo de produzir a série e de viver esse drama na vida real. Então, essa é a minha recomendação de série pra este mês. Essas foram as dicas do mês, o Bostinho até já dormiu enquanto eu falava aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem o seu like no meu vídeo, que isso é super importante pra mim, se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.